O que é que eu faço? Credo, mas o povo tá mais ciumento que você fez, velho. O que é isso? Eu falei que eu falei com um amigo meu descendo. Aí mandaram assim, amigo! Ai, os caras já entenderam como é que funciona o negócio. Ai, gente, que horror. É você tudo colocando coisa na cabeça da terra, né? É, sim. É, vamos lá para mais um dia, que café. Porque, ainda bem que eu vou comer comida japonesa. Giovanna. Não tem que esperar a Giovanna, nem me preocupar com ela. Eu vou para a loja. Você vai me buscar? Me buscar, você vai? Aonde? Na minha escola. Ah, na escola? Sim. E seu pai vai te pegar na loja? Sim. Por quê? Porque eu preciso pegar o negócio que eu queria para mim. Mas é agora que eu estou emuletada. Que eu não consigo ficar andando de um lado para o outro. O problema é seu. Ninguém mandou você brincar em jogos arriscados, entendeu? Não é arriscada. É, lógico que é. Se não fosse arriscado, você não estava com a patinha quebrada. Para de falar, meu Deus, pato. Tá com a patinha avaliada aí, filha? Agora. Eu quero ver se eu rir. Agora já é. Olha que seu casaco é top. É? Ganhei da Yana. Tem vários que eu ganhei. Eu tenho de 10 com a Lina. Essa mulher me deu uns 10 casacos. Nossa, 10 é ponto, né? 10 é como se ela tivesse te dado um por ano. Tem um da Mercedes, tem um da Apollo, tem um da... Tem de quantas marcas do que eu quis? Ai, todas, todas, todas. Ih, Ana, não é pena que ela foi embora. Thank you, pai. Gente, era muito engraçado, porque aquilo que eu queria, a minha mãe dava para ele. Tipo, ele tinha que tentar tomar cuidado com as coisas que ele pedia. Ele tinha que pedir até um carro. É, isso que eu ia falar. Uma vez ele falou, era um chevette, não é? É. Gente, ele falou que ele queria um chevette, um tiro assim. Do nada. Para mexer e tal. Você comentou assim com ela. Tá te atrapalhando isso aqui? Não, né, Giovanna? Quem me atrapalha é você, meu irmão. Você me respeita, quer dizer? Tá te atrapalhando. Gente, ela não mandou um carro para ele. Mas ele fazia tantos... Não, ele dava tantos tiros, parecia tiroteio, né? Não era não? Gente, era muito alto. Eu nunca vi um carro dava um tiro tão alto como aquele chevette. Ele ligava mesmo? Não dava? Lógico. Não dava, né? Ah, gente, andou nele pra ir. Os cachorros também. Que quadrilho, hein, mano? Tá aqui, ô, pariu. Salve, Atalis Capes. Bom dia, bom dia. Já estamos aqui para abrir os portões. Calma. Calma, pessoal. O cara da S10 já vai chegar babando. O pipe dele tá pronto. Fazer o intermediário. Vem o cara fazer o remap. Hoje o bicho vai pegar. Tô precisando de dinheiro já. Pra pagar o 13º, férias, tudo. Ô, bonito. Tô tentando fazer, né, meu? Mas você vai fazer, meu? Vou ter que fazer, não aguento andar, meu? Vou mesmo. É. Eu quero ver quem que vai me ajudar, né? Quem sempre te ajuda? É. Para pra mim, quem é a única pessoa que te ajuda 24 horas do dia? Iana me ajudava, Iana, Iana. Eu te ajudo em tudo que você precisa o dia inteiro, literalmente, entende? Tio Cleber me pediu ajuda. 3 horas da manhã, ele sabe como vai dar isso. Mentira, ela não levanta nem fogueira. Ai, como você é. Mentira, o dia que você tava mal de madrugada, eu te ajudei, eu te ajudei. Você nem precisou levantar pra você ver como você tá. Bom dia, bom dia, pessoal do posto. Nossa, Giovana. Acho que você vai ter que atravessar a faixa. Olha, se você parar naquele portão, antes do ponto de ônibus, eu desço. Porque ali é a faixa de pedestre, aí eu consigo descer. Bem onde é a faixa de pedestre. Eu sei. Mas é melhor deixar você lá dentro, né, Giovana? Mas é uma fila muito grande. Não tem problema. A gente vai entrar. Não precisa, tio. Ah, foda-se. É sério. Eu sou dono da empresa, eu posso chegar a hora que eu quiser. Tá bom. Eu acho, né? Até onde eu sei, né? Tá bom de... Filha, o octógono. Eu sei que eu sonhei? É um octógono isso aqui. Eu sonhei que meu pai tava me seguindo de carro. É? É. Perigo, hein? Pessoal, isso aqui é uma fila ou um octógono? Por isso, octógono. É o octógono, né? É o octógono, né? É. É o ringue de luta. Vou entrar aqui. É. Vê, João. Não é que eu consegui. Tá amando um pouco, viu, João, não? Você vendeu? Ah? Você vendeu. É? O que eu vendi? Um hornet de 4 polegadas. 4 polegadas? Ah, é como vende essa porra de 4 polegadas. Quem foi inventar essa mangue, hein? Caralho. Eu pego e o cara põe na moto e depois quer devolver. Aí não aguenta. Ele fala, não, mas é muito alto, porra, caralho. Não liguei pra você, pra você comprar. Não falei nada. Não menti pra você. Você comprou o que você quis, caralho. Gente, hoje a gente não vai abusar, né? Sinto, sinto isso. Sinto decepcionado, vocês hoje não vai ter... É, vamos ver qual vai ser a situação. É menino ou homem? Ah, tá, o cachorro. Já que era eu, eu falei, caralho, eu tô com cara de homem? Gente, os dois são machos. Tem mais um na minha perna que eu não vou levantar, que senão eu vou ter que forçar o outro pé. Mas, os dois são machos. Reconectando. Vamos, reconecte. Porra. Você está ao vivo. É. Desculpa, tosse. Olha como ela vai. Vai virar louquinha, vai pular a lombada. Meu Deus do céu. E agora, Giovana, o que nós vamos fazer? Para lá, não é fácil eu descer. Não tem problema. Só vou demorar um pouco. Pra descer ou pra chegar lá? Pra descer e ir pra chegar lá mesmo. Ah, entendi. Se você não esperar pra chegar lá. Não. Vai que você cai no meio do caminho. Não, tem um monte de gente que trabalha na minha escola. Porra que eu falei que eu tô de boa. Ah, entendi. Eles vão te ajudar? Vão, eles me ajudam. Tem muita gente que trabalha. Entendi. Já que eu preciso separe na faixa. Calma, eu tô procurando a faixa, não tô avistando ela. Eu tô vendo ela, mas você tá vendo que tem um cara aqui, ó. Ah, eu tô parando de cartão. Pronto, Giovanninha. Fica bem calminha. Então vai, primeiro você pega seu cachorro. Segundo você me dá tchau. Tchau, Giovanna. Tchau. Esse cara não vai sair daqui, vai? Você vai vir me buscar? Eu dou um jeito. Tá bom, obrigada. É 15 pra 1, não é uma hora. Entendeu, né? Entendi, né? Fazer o que... Ó, não anda não. Pera aí, que eu tô meio debilitada aqui no processo. A gente puder ir mais pra frente, ó. Não dá? Vai. Assim fica mais fácil pra você, entendeu? Nossa, eu odeio esse moleque. Bom, não tem problema, Giovanna. Você não tem ideia. Esse aqui, ó. Tá bom, tchau. Eu vou só mostrar ele pros outros, tá? Tchau. Ninguém tá vendo? Não tá filmando lá na frente, né? Não, ainda não. Tchau. Falou, titio. Eu te amo, irmão. Tá, cadê a cadeira de roda? Tá ali dentro. Beijo, eu te amo. Beijo. Ai, cara. Cuidado, hein, Giovanna. Te amo, irmão. Tchau. Dá tchau pro seu cachorro, Giovanna. Dá tchau pro cachorro, Giovanna. Vambora, pessoal. É isso aí, caralho. Cachorrada da porra. Vambora. Vambora. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Obrigado, Deus. Obrigado, Iana. Obrigado, Chores. Sempre gratidão. Todos os dias acordando e agradecendo todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Porque eles foram embora e estamos aqui com as pessoas que fazem parte agora. Vamos dar continuidade na nossa vida aí. Vambora. Vamos comprar um pãozinho já, né? Iniciar os nossos dias aí. Aqui, o pessoal já abre. Bom dia. Isso aí. Trabalhar, caralho. Produção. Aqui, todo mundo fechado. É. Tem que ir o pariu, hein, mano. Vamos lá na espada aroscada. Fica calminha aí, pessoal. Muito obrigado. Calma aí. Vamos sair aqui. Obrigado à audiência de todos vocês. Desculpa não responder. Mas vamos que vamos. Cadê o outrozinho da caminhonete? Ainda não chegou. Temos a C10A da HCB. Vamos fazer o coletor dela. Já estamos em andamento. Já dobramos todos. Já pontinhamos nas flanges. Trabalho aqui é duro, filho. Trabalho artesanal é fudido, mano. Com a graça de Deus. Obrigado, Deus, por permitir desempenhar todas essas funções aí que a gente desempenha aqui na loja. A gente dá um duro danado aí pra fazer as coisas bacanas, certinhas, né? Com material de extrema qualidade. Essa é a nossa meta. Viver bem, comer bem, dar risada, aproveitar os bons momentos dos dias, né? Bom dia. Bom dia, é. E vamos embora. Será que vai ter um lugar do deficiente ali? É, é. Opa, esse mês já posso... Fazer a retirada, ó. Cartão deficiente físico de 2024. Tem validade o bagulho, é mole? O cara deficiente tá fudido pro resto da vida, mas o bagulho dele tem validade. Tô com o pisquinha ligado aí, filhote. Não sei se você viu. Não sei se você viu. Ah, eu acho que sim, né? É. Aqui. Bom, vai pra lá, tu fiz. Valeu, pessoal. É, nós tamo juntas. Até o próximo vídeo. E o...